Boa tarde, meu nome é Pedro, sou infectologista. Bem, primeiro, antes de fazer a pergunta que eu tenho, eu gostaria de lamentar uma coisa que eu percebi. Dentro desse congresso, a gente não tem nenhum eixo temático de tuberculose. Tuberculose é uma doença endêmica no país, principal doença infecciosa no mundo em causa de morte, não é a principal doença geral que causa morte no mundo inteiro. Acho lamentável um dos maiores congresso de infectologia do país não colocar a tuberculose como um eixo temático. Se a gente, que é infectologista, não enxergar a dimensão do problema na saúde pública, que é a tuberculose, quem vai enxergar? Se a gente deixar ela como uma doença negligenciada, quem vai olhar com ela com outros olhos? Acho que já tem gente demais falando de iras, falando de novos antibióticos. Eu acho que a gente precisa de gente para discutir um pouco de tuberculose, porque discutir saúde pública é também discutir tuberculose. A minha pergunta vai para a doutora Gisele, uma dúvida que eu tive. Em relação a pacientes que estão no início de tratamento com terapia antirretroviral e são diagnosticados com reconstituição imune e tem que fazer um tratamento para uma MNT, no caso, a recomendação é igual em relação à tuberculose, você retirar a TARV, fazer o tratamento e reintroduzir a TARV, ou não tem esse consenso? Não há um consenso na literatura, mas no MNT não se suspende a terapia. A grande dificuldade é que, diferente de algumas situações da tuberculose, que a tuberculose acontece com diferentes contagens de células TCD4 positivas, claro que ela é mais grave nos doentes mais imunossuprimidos, a micobactéria não tuberculose, especialmente a doença disseminada, que tem maior importância no HIV, ela acontece com imunossupressão avançada. Todos os artigos e a literatura diz que é muito difícil o manejo da reação paradoxal nesse doente, mas ele é com antimicrobianos e com TARV. Aquele estudo que eu mostrei fala que quem não dá TARV e trata adequadamente a infecção, o doente morre mais. Então, manter a terapia, claro, otimizar a terapia antirretroviral, rever, se esse paciente está tomando terapia adequada, se não tem resistência, a maioria das vezes é falha por não aderência. E manter o tratamento corticoide. O tempo do corticoide, como a gente, isso é caso a caso, como a gente faz para a tuberculose também. Mas manter o tratamento. Muito boa a sua pergunta. Eu compartilho também da necessidade de discutir tuberculose. Eu acho que todos nós, eu acho que é uma dificuldade, mas eu achei muito interessante que a gente traga a discussão de micobactéria não tuberculose exatamente por isso que foi dito. Nós não podemos negligenciar o diagnóstico e a notificação desses casos. O CIT-TB, onde a gente vai lá e diz que tem uma micobactéria não tuberculose, em geral, ele só é preenchido quando eu preciso pedir um fármaco. E os colonizados? Como que nós sabemos como é? Eu não sei quem são os colonizados do Emílio Ribas. Provavelmente, esses preenchimentos são de pacientes que receberam tratamento. Então, a gente precisa pensar mais para a gente entender quem é o nosso paciente que vai adoecer. E quem que a gente vai tratar precocemente. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Eu também parabenizo o Pedro por levantar essa questão. Eu acho que a tuberculose no Brasil é um problema grave de saúde pública e deveria ser abordado em todas as instâncias possíveis. Eu vou levar a sua sugestão para os coordenadores do Congresso. Quem sabe, no ano que vem, a gente possa ter uma mesa, pelo menos, ou uma área temática de tuberculose. Alguém tem mais perguntas? Não se inibam. Façam as perguntas que vocês gostariam de fazer. Deixa eu aproveitar, então. Eu gostaria que os três da mesa levantassem qual que seria o grande desafio de manejo dentre as não tuberculose. Quer dizer, qual que seria o maior desafio na prática clínica de vocês? No dia a dia. Qual micobactéria que vocês falam, poxa, essa aqui é difícil, essa aqui está complicada. Eu acho que é importante isso. Eu até já suponho qual é, mas enfim. Absessos, né? Com certeza. O nosso, eu até comentando com a Geraldine, a gente teve recentemente na Santa Casa um óbito de um paciente com doença pulmonar estrutural gravíssima, um paciente não HIV, do Clemente Ferreira. A gente recebe bastante pela proximidade, os casos graves do Clemente Ferreira. E um rapaz de 50 anos, falha de todos os tratamentos, e considerando todas as drogas, nós brigamos bastante para conseguir os fármacos, mas com doença estrutural avançada, que talvez na avaliação pneumológica do grupo de discussão seria transplante. Agora, quem que transplanta um abscesso de não controlado, como o Marcelo colocou? Eu não tenho dúvida, a minha experiência é que é dificílimo e muitos pacientes são considerados intratáveis, especialmente na doença pulmonar tão grave. O desafio maior, eu acho que a nível governamental, é ter informações, assim como você falou que o CIT-TB é para sistema de tratamento especial, para retirar o medicamento. Nos casos de IRAS, em geral, são procedimentos estéticos ou procedimentos cirúrgicos feitos em hospitais privados, e que o tratamento, ele é realizado por também clínicas privadas, ou mesmo consultório privado, e esse tipo de informação não chega lá para a gente. Então, um ou outro que sabe desse sistema de medicamentos especiais para tuberculose, que seriam exatamente utilizados para as micobactérias de crescimento rápido, não chega a esse tipo de informação. Então, o desafio realmente é ter a informação para poder conhecer o perfil, conhecer o manejo, o percentual de cura, enfim, como é que está lidando. Só quando tem um problema grave é que a informação acaba chegando. Aquele caso mais difícil, mas, em geral, não chega. Eu acho que a grande dificuldade, no caso dos transplantados, é basicamente o manejo de drogas. Eu acho que a toxicidade de manejo é difícil. Muitas vezes você acaba usando esquemas que você tem piora importante de função renal, função hepática, interação medicamentosa, que é bastante complicada. Eu também acho que o abscessos nem é, na nossa casuística, a literatura mostra como um grande problema, mas nem tanto, pelo menos na nossa casuística. Então, talvez tenha variações. Agora, o laboratório também é um ponto crucial. Eu acho que o tempo de resultado, identificação, perfil de sensibilidade, até você fazer o diagnóstico correto e o manejo, esse tempo é crucial. Eu só queria fazer um comentário a respeito disso que a Maria Angela pontuou, que eu acho que tem muita gente nova aqui e eu acho sempre importante mencionar isso. O diagnóstico das infecções por micobactérias acaba sendo um problema, principalmente porque o médico vai pedir bacteriológico e cultura, e o laboratório vai realizar um bacteriológico pela técnica de GRAM, que não é boa para diagnosticar infecções por micobactérias, e a cultura vai ser incubada por 48 horas, que é um tempo insuficiente para o crescimento de qualquer micobactéria, mesmo que seja uma micobactéria de crescimento rápido. Então, muitas vezes, o clínico faz vários pedidos de cultura, porque ele suspeita que é uma infecção, ele não sabe o que é, só que ele não especifica para o laboratório pesquisa de micobactérias, e o laboratório não vai realizar se isso não estiver especificado. Então, por favor, sempre que vocês suspeitarem de uma infecção por micobactérias, informem isso ao laboratório, para que ele possa fazer uma coloração de zionilstein no bacteriológico, e para que ele possa incubar essa cultura pelo tempo adequado, de até um mês, se for de crescimento lento. Então, muito do que a gente tem de demora de diagnóstico é devido a isso. Vou contar para vocês que nesse surto que a Geraldine mencionou, um surto nacional relacionado a procedimentos cirúrgicos por cirurgia videolaparoscópica, os primeiros casos só foram percebidos cinco meses depois do primeiro paciente ser identificado com infecção, porque os cirurgiões pensavam que era problema do fio, de sutura, e operavam de novo, e operavam de novo, e não se resolvia o problema. Cinco meses depois, se pediu uma cultura de micobactérias e se percebeu que era tudo causado por micobactérias. Então, lembrem-se disso na sua prática diária, de que se vocês tiverem uma suspeita de infecção por micobactérias, não deixem de informar isso para o laboratório, senão o diagnóstico fica muito mais demorado. Boa tarde, Marcelo. Meu nome é Valdez, de Ribeirão Preto, e eu queria ouvir de vocês, se vocês têm percebido, nos isolados de micobactérias intracelulares, alguns casos, porque a gente tem tido alguns casos com perfil de suscetibilidade, que lembra o abscessos. Então, a gente tem tido um pouco mais de acesso a esses exames, e tem alguns casos que não evoluem bem, apesar do tratamento, apesar da regularidade, e quando a gente obtém o resultado de suscetibilidade, a gente percebe que ele tem um perfil que nos lembra o que a gente observa com o abscesso. E uma outra questão, que eu tive contato recentemente, com a possibilidade de usar aminoglicosídeos em formulação lipossomal por aerossol, que é um estudo clínico europeu, eu estive no SM e vi lá e eu não tinha, se tem alguma coisa que a gente já está tendo acesso por aqui. Obrigado. Realmente, o micobactério intracelular, ele tem um comportamento, parece que mais agressivo, que o aveon, e algumas evoluções desfavoráveis. Um grande problema, eu acho, é que a gente não avalia mic no biofilme, isso, para mim, é uma questão fundamental para o sucesso do tratamento, mas eu também acho que a gente tem muita dificuldade nos testes de sensibilidade. Isso a gente vê na prática e conversando com os microbiologistas, eles colocam isso. E nós já tivemos, eu já acompanhei alguns pacientes, que depois que veio o antibiograma, o teste de sensibilidade, eu falei, não, mas isso é um abscessos. Não, é exatamente o que você está falando. Tanto que, em evoluções desfavoráveis, eu acho que a gente tem que considerar a possibilidade de tratar esses pacientes de forma mais agressiva, com carbo apenêmico, aminoglicose, e discutir, e alinezulida, quando disponível. Então, eu concordo, mas eu acho que a gente ainda sabe muito pouco. Inclusive, essa questão de ter perfis diferentes na mesma situação, por conta da associação com o biofilme, bactérias resistentes e sensíveis. E será que aquela cultura que era sensível, isso nos artigos eles discutem muito, a discrepância do teste de sensibilidade com a evolução clínica. Claro que tem outros fatores envolvidos, né? A imunossupressão. Qual foi a outra coisa que você falou? Ah, a formulação lipossomal de inalação. Isso já vem há algum tempo sendo discutido para a fibrose cística, né? Eu acredito, eu, acredito pouco em formulação lipossomal, porque o que tem nesses pacientes é doença estrutural muito grave, né? Então, não sei o quanto desse fármaco penetra, e os aminoglicosídeos, nós sabemos, não tem boa penetração, né? Eu li, mas não tenho nenhuma experiência, e não sei se está disponível, não sei se alguém sabe. Eu não sei detalhes. A pneumologia gosta muito, né, de utilizar qualquer formulação. É, não, assim, eles gostam da formulação inalatória, na verdade, né? Não sei, talvez seja... Não sei, acho que falta trabalho. Eu desconheço, pelo menos, com relação à MNT, mas é algo que tem que ser... Agora, eu acho que falta um microbiologista mais... Assim como a gente tem... Quer dizer, os microbiologistas clínicos, né, que fazem toda essa interface com os infectologistas, são poucos, né? A gente conta nos dedos, na verdade. Com especialização em micobactéria, menor ainda, né? Então, eu acho que falta um pouco esse interesse do profissional, né? Com essa demanda específica, eu acho. É, a gente vê que é uma questão que tem que ter uma interação muito grande entre o clínico, entre o paciente, mesmo, que tem que se dispor a fazer várias vezes o mesmo teste, tem que entender o que precisa fazer, e o laboratório, com certeza. E a gente precisa levar em conta que o teste de suscetibilidade, ele não está... Padronizado. Ele tem uma padronização para poucas micobactérias e para poucas drogas. E ninguém sabe se essa padronização é laboratorial. Ninguém sabe a equivalência clínica da resposta terapêutica do paciente. Então, eu acho que o problema também é esse. É esperar um tempo em que a gente possa ter um teste de suscetibilidade mais adequado. Eu queria só perguntar uma coisa para a Geraldine, que eu acho que é uma coisa importante para quem trabalha em assistência à saúde, na suspeita de uma infecção por micobactérias ou de crescimento rápido. E se o paciente está no hospital privado, muita gente trabalha aqui em diferentes centros. O que é que a pessoa deve fazer? Como ela notifica a Anvisa? E o material pode ir para algum local? Porque a gente tem muita dificuldade dos diferentes laboratórios, de pessoas experientes no assunto. A referência laboratorial para a micobactéria em Iras é o Instituto Adolfo Lutz, é o Laboratório de Saúde Pública. E existem 16 Lutz, 16 institutos Adolfo Lutz pelo Estado de São Paulo, elas recebem a cepa, pode ser até micobactérium, identificação positiva da micobactérium SP, e pode ser encaminhado para o Lutz, ou mesmo a amostra da secreção de ferida cirúrgica. Uma coleta asséptica, uma punção asséptica, desse nódulo, desse abscesso, e a amostra é com o pedido de cultura para a micobactéria, encaminhar para o Instituto Adolfo Lutz, o central aqui em São Paulo, e os 16 espalhados. A notificação é via vigilância epidemiológica, a gente tem uma ficha específica aqui no Estado de São Paulo, algumas podem vir até via Anvisa, que já também está online, mas a do Estado de São Paulo também está no site do CVE, do Centro de Vigilância Epidemiológica, e todas as vigilâncias locais têm esse conhecimento, e podem fazer orientação. Só temos tempo para mais uma pergunta rápida, a pergunta e a resposta rápidas. Então, não vai dar, você vem fazer a pergunta aqui, porque elas já desligaram o microfone, porque a gente passou do tempo. Eu gostaria de saber se nos serviços de vocês, se vocês têm solicitado teste de sensibilidade na rotina para todos os pacientes que confirmam doença, ou só para aqueles que vocês verificam que não estão respondendo, ou que têm recidiva da doença, como vocês têm feito isso? A micobactéria não-tuberculose para todos. Todos. Identificação de espécie e teste de sensibilidade. Eu não sei se alguém tem outra... Quando possível, né? É, claro que você pode... Tem espécies para as quais não dá para fazer o teste. Mas, no mínimo, a identificação da espécie, e aí, se possível, o teste de sensibilidade. Solicitar sempre, né? É essa a sua pergunta, né? Se vai ser possível... Bom, então, agradeço a presença de todos, agradeço aos palestrantes, que foram excelentes. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Mariângela. Muito obrigada. Obrigada.